Nós tivemos um novo protesto de familiares, de presos, de detentos aqui em nossa capital ou na Grande Maceió, não só aqui em Maceió, já que é uma discussão de limites onde fica o sistema prisional aqui de Alagoas e que foi registrado pela nossa equipe. Você lembra que no último dia 19 tivemos um grande protesto ali próximo ao Palácio do Governo e hoje o protesto voltou a acontecer e você acompanha como foi a partir de agora. Coloca aí. A manifestação hoje foi diferente. Ela aconteceu aqui no Coreto, na Praça do Skate, na Ponta Verde, orla de nossa capital. A gente conversa a partir de agora com a dona Margarida Rosa, uma das lideranças entre as esposas e familiares dos detentos. Dona Margarida, por que ele se protege hoje de vocês? Esse protesto é mais um protesto buscando a reivindicação do retorno das feiras de visita no sistema prisional daqui do Estado. Há quanto tempo vocês não têm visita? Há quase seis meses. Algumas estão com mais tempo. Agora, como meu filho foi recluso durante a pandemia, eu estou há cinco meses. Por que vocês não conseguem entrar? Há um impasse entre os policiais penais, joga para o governo, o governo joga para os policiais penais e, com isso, quem está sendo penalizado somos nós, como parentes, né? A gente tem alguma informação de quem está lá dentro? Olha, as únicas informações que a gente consegue passar para nós é quem tem advogado particular. Agora, aqueles que são assistidos pela defensoria, infelizmente, não estão tendo nenhum tipo de informação do seu parente. São quantas pessoas nessa situação aqui do lado de fora? Rapaz, olha, aqui fora são mais de seis mil, muito mais, muito mais. São seis mil reeducandos em cada unidade. Eu não sei exatamente a quantidade, mas chegar a essa faixa, quase seis mil reeducandos. É porque para o protesto nem todas têm disponibilidade de vir, né? Tem algumas que realmente não têm condições realmente de vir. Mas, assim, são milhares, milhares de parentes, não são só esposas, são pai, é mãe, é filhos, é irmãos, é um sobrinho. A gente quer notícia do nosso parente. Eu não sei mais o que é me alimentar direito. Não é tanto porque meu filho está recluso. Já que ele fez, pague, mas pague com dignidade. Nós não estamos buscando aqui a liberdade dos nossos parentes, não. Nós estamos aqui buscando a dignidade, porque com tudo isso o que está afetando a gente é a dignidade humana, que está sendo desumana, um total descaso. Não sei se é do governo realmente, se não é do governo, de quem é? A gente vai buscar essa resposta a quem? Governador, se o Estado não tem condições de aceitar as reivindicações feitas pelos policiais penais, privatize, privatize as unidades da capital, já que a do Agreste é privatizada e vai retornar as visitas. Por quê? Qual é a diferença? Na Constituição Federal não diz que todos nós somos iguais perante a lei? E a desigualdade está começando por aí. Os detentos do Agreste vão ter suas visitas retomadas e as da capital não. Onde é que está o nosso direito? Pois é, esse foi o início do protesto que aconteceu em uma praça que fica na região da Ponta Verde. Na sequência, os familiares, os presos, eles seguiram em direção à residência, isso mesmo, a residência do governador do Estado de Alagoas, Renan Filho. Nossa equipe acompanhou também e você vê a partir de agora. Depois da manifestação na Praça do Skate da Ponta Verde, as mulheres dos detentos vieram aqui em frente à porta do governador Margarida. Aqui está melhor? Aqui não está melhor ainda, porque a nossa pretensão é falar com o governador. Governador, até hoje o senhor só manda representante falar com os familiares de o reeducando. Nós queremos ouvir da sua boca, porque está havendo esse impasse entre os policiais finais e o governo do Estado. Aparança, governador, que nós queremos falar é com você, não é com o representante, não. Renan Filho, prazer em você, eu vim aqui só pra te ver. Você vê um grupo resumido de pessoas fazendo esse protesto, descobriram, ora, o governador Renan Filho e foram até a porta do governador pra fazer esse protesto. O governador que já até se pronunciou sobre isso, se colocando ao lado dos familiares. Lembrando que a proibição acontece, segundo a própria Secretaria de Ressocialização, na tentativa de tentar minimizar os riscos de contaminação dos próprios detentos ou até de familiares que acessam pra visitar esses detentos o nosso sistema prisional. Não se sabe, também não foi confirmado, se no momento do protesto que aconteceu hoje pela manhã, o governador estava presente em sua residência ou já estava em outro compromisso.